Olá de serviços desconhecidos, aqui nos fala o Nubi e infelizmente estamos aqui, como está no título aí né, o fim do Lego Batman 3 E beleza galera, eu vou explicar toda a situação e eu formatei meu computador e instalei logo o Windows 10 por cima Não sei porque eu falo isso, mas eu falo né, é porque eu utilizava o Windows 8 cara, e é muito ruim E aí eu botei o Windows 10 logo por cima, aproveitei que eu formatei Com isso eu fiz backup das coisas né, por isso que tem Minecraft, por isso que tem Hexstone, não precisa fazer backup Primeiro eu fiz backup de Lego Batman, mas eu fui instalar, falei, pô, 30 e poucos gigas e tal, já tá ficando maçante Começou a ficar maçante de Lego Batman, porque eu tenho que fazer todas as missões de novo no jogo livre E aí eu falei, não, vou desistir logo, vou instalar isso aqui não E tá terminando né, daqui a meia hora vai começar a série nova aí E como eu não gravei ainda a série nova, eu não sei se vai ficar ou se não vai ficar né E então é isso, terminando a série, eu fiz todas as missões praticamente E a maioria no modo livre, não, a maioria, quase a metade no modo livre Tinha praticamente todos os personagens, eu disse que eu ia fazer um episódio desbloqueando todos Mas terminei a série logo né, e é isso Então, é isso né, acabou Falows, F10